O inverno começa no domingo, exatamente a 1h38, mas para quem mora no sul e sudeste do país, a impressão é que a estação mais fria do ano já começou. O rigor do inverno será sentido por toda a população e a expectativa para a agricultura não é boa. A reportagem é da TVE. O frio da manhã do último dia útil de outono não foi uma tarefa fácil. Além de esvaziar os cabides, quem pôs os pés para fora de casa precisou de muita disposição. Tem que fazer bastante esforço para levantar de manhã. Com 7 graus na rua não faz mal andar encarangado ou como se fosse uma ninja. O importante é manter a cabeça longe do frio. Muitas roupas e pensar que vai passar. E embora o termômetro pareça cruel, tem gente que é fã. Tão fã que comemora a chegada do inverno. Fora trabalhar, cara, subir para a serra e tomar vinho. Mas se na cidade há quem goste de frio. No campo, a chegada do inverno preocupa alguns produtores. É que este ano a estação será novamente afetada pelo Euninho. O fenômeno climático, provocado pelo aquecimento das águas do Pacífico, promove o aumento das temperaturas e o excesso de chuvas. E isso não é nada bom para culturas como a maçã, a uva e o pêssego, que dependem das baixas temperaturas. A maioria das fruteiras aqui no estado, elas precisam de um número de horas de frio, que se convenciona que as horas de frio devam ser abaixo de 7 graus, para que haja a quebra de dormência e, consequentemente, a floração. Se esse número de horas não for suficiente, o número de flores vai ser menor e, consequentemente, a produção tende a ser menor. Já na cultura de grãos, o arroz é o que mais padece com os impactos do Euninho. O excesso de chuvas prejudica a semeadura e a produtividade decai. O resultado é a redução no preço dos grãos. O trigo, por outro lado, é prejudicado pela proliferação de doenças fúngicas, que se alastram com o excesso de umidade. O tempo úmido também interfere na qualidade. Obrigado. Obrigado.